Então agora, a gente vai deixar pra montar essa casa depois. É, colar na verdade. E nós vamos colar agora essas coisinhas aqui, tá? Acho que isso é fácil, porque tu só passa cola e enfia aqui dentro. Não preciso segurar, acho. Não. Não vou nem limpar o excesso de cola, porque... É mais fácil, porque ele vai ficar... Vai... A cola não fica branca, ela fica transparente. Tá, então aí tá tudo ok. Agora vamos para o próximo passo. Encaixe o primeiro degrau da escada, que você deixou vazio, no segundo piso. Só então encaixe o conjunto da casinha. Que é esse. E a escada, eu canto essa escada lá. Vinha essa escada. Acho que é do mesmo lado ou do outro. Ai, que cê também não dá pra saber, né? É que não mostra ali. É, ó. Assim, então? É. É pra ser isso que eu vejo. Já vou passar cola, né? O bloco da escada também não precisa apertar, eu tenho aqui. Tá, agora é muita calma nessa hora, né? Tá, meu tipo. Deixa eu ver. Aqui. Aqui tem um encaixe. Aqui tem outro encaixe. Aqui, ó, aqui tá aí. Deu. Aqui tem outro encaixe. É alguma coisa aqui. Pronto. Pronto, aí. Não, acabou tudo então, né? A parte mais difícil foi. Ai, que fofinho. Uma das partes. Ah, a gente devia ter passado cola já, né? Mas... Não é tarde. Mas passa por aqui, ó. Só isso. E aí, tudo bem, vai. Espera aí. Vamos de novo. Ele demorou pra colocar. É. Mas vamos lá. Vamos passar cola. E não faz mal, gente, se, tipo, fica descendo. Porque não. Fica trans... Transparente. Ah, ah, ah. Então vamos lá. Gira esse chocolate lá seco. Então vamos começar aqui pelo cima. Essa é mais difícil. Esse é o colégio nos lados. Aê. Ó, foi rápido. Tá, a gente só vai fixar um pouquinho agora pra colar bem, pra grudar. Vamos para a próxima etapa. O principal a gente conseguiu. Bate aqui. Vamos ver. As janelas. Cole o contorno em suas posições. Tá. Então vamos deixar a casinha um pouquinho de lado. Deixa eu botar ali atrás. Ela deve ser pegada. Deixa eu pegar aqui que tá bom. Tá. A gente vai precisar desse. 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 Isso e falta mais um. Ah não, são só dois. Não são quatro? Não, porque, ó. Tu coloca assim, ó. Ah, são dois. Verdade. Tá, então aqui. Esse. Esse é a parte certa. Ah não, esse é desse. Tá, então... Como que é isso? Tu tem que só colar? Tá, mas tem que... Ó, assim, ó. Tem que ficar... Tem que ir, né? Não. Pera. Ah, é que vai ficar assim, ó. Tá certo? Não. Ó. Tá certo? Não pode sobrar. Ó. Então eu tô pintando. Esse aí deu certo? Uhum. Deixa eu ver. Tá, então esse daqui já dá colo. Então esse daqui que deu certo, nós já vamos colar, porque... Esse deu erro. É, a gente vai tentar resolver o erro. É. Pega uma faca, corta fora. Agora a parte do telhado. Ai, meu Deus. Inicia a montagem do telhado exatamente como mostrado nas fotos, na mesma sequência. Observe os detalhes para não manter invertido ou na posição errada. Então um, que é o pequeno. E a outra, uma parte aqui. Não, então é o grande. Não, é o pequeno. O pequeno que vai aqui. E o dois que vai... Qual? A parte... Atrás? Ó. Mas essa parte... Assim. A número dois. No bemzinho. No telhado. Assim, no telhado. Deixa eu ver se é esse. Não. Tem esse grande. Vou pegar... Ah, esse aqui. Isso aqui, ó. Aqui. Tem um... Lu, tu deixou? E agora, como eu mostro ali na foto, a gente tem que... Tem que ser o fechado. Tem que pegar isso aqui e botar aqui. E também, nesse lado, tem que ser o fechado. Ó, não é esse. São esses aqui. A gente não tá colando, tá? É. Porque vai que a gente faz errado. Tá. Aí, o número três. Que é... Tá, mas o que que vai aqui? Aqui vai alguma coisa. Tá, vamos pular pra outra parte. Que é... O número três, que é esse telhado aqui. Que vai aqui. Me dá mais dois coisinhas. Pequenininhos. Pequenininhos. É esse? É. Vamos lá. Tá, vamos pra parte quatro. Que é... Ah, é outro telhado agora. É aqui, ó. Pera aí, vamos ver a parte quatro que tem que botar de novo. Não é esse. Ou é isso? Onde é isso? Ah, isso aqui é tudo que eu trouxe, eu acho. Não sei, porque a gente não usa, né? Não, a parte quatro que é a grande. Cadê essa parte ali? Ó, gente. Eu tô pensando que tem peça aqui no meio. Porque eu peguei todas do quarto. Bom, gente, como vocês podem ver, não tô vendo muito, né? É. A gente conseguiu montar depois de muito tempo, tá bom? Muito tempo mesmo. Verdade. A gente ficou brava, a gente se xingou, mas agora tá tudo tranquilo. A gente conseguiu montar a metade. Mas foi difícil? Foi muito difícil. E agora falta encaixar essa parte aqui... Ali. Nesse telhado. Lembrando que não tá nada colado. Ah, é verdade, mano. Bah. Nós vamos morrer. Verdade. Aqui. Ah, mas tem essas peças. Tem muita peça ainda, gente. Muita. Gente, agora que está certo, nós vamos colar, aí a gente volta, tá bom? A gente promete que a gente volta. É que primeiro a gente queria avisar pra vocês. Vamos colar. Bom, gente, agora estou sozinha. Nós estamos na reta final agora. Verdade. Nós estamos colando os telhadinhos nas janelas, ó. Desse lado aqui eu já colei, colhei. Colei, depois eu mostro pra vocês. Agora ela tá ajudando um pouco, ela faz o tema, ela brinca. Mas é como é a criança, né? Ajudando 100%, assim, sabe? Mas agora tá bem fácil. O telhado foi difícil, mas a gente conseguiu. Já colou, tu já colou essa casa, por acaso? Não, ainda não colou. É que agora, por favor, tu tá colando o teto. Ah, mostra a casinha lá que tu colou. Ficou complicado de encaixar, mas... Já vou mostrar a casinha também que tem do lado. Tem que ir onde tem mais telhadinhos. Aqui. 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 Aqui, um telhado boas. Aqui tem. Aqui tem. E aí, um telhado. Acho que é o último telhado Bom, a gente não colou Essa parte aqui Porque não tem como É muito grande na luz Depois a gente vai ver como a gente vai fazer Olha, aqui atrás então Que dá pra colocar os móveis Brincar, sei lá, o enfeite Tudo o que a gente quiser Aqui eu botei o telhadinho Que eu já tinha feito Que eu não tinha colado ainda Daí aqui eu colo um telhadinho E aqui está a frente Então tá cheio de cola Mas esse vai sair, né? É Tipo, aqui dentro tava cheio de cola Já saiu Não sei se tu me puso Tá, então aqui também Como vocês viram, tem um telhadinho Essa bolinha aqui Era pra ir aqui, né? Mas não cabe Não sei como Agora deu! É que precisava dos telhados Vou colar então Já que deu, né? Legal, né? Ai, Lu Tu tinha que colar isso primeiro Não? Depois disso Bom, vou colocar... Não vai dar Não vai sim Vai só colar por baixo Tem certeza? Ah, tá assim Tá meio difícil Tá, agora deu pra colar essa bolota em volta aqui Tá, vou deixar assim E agora falta colar também As coisinhas em volta da janela Nem sobrou muita peça, gente Sobrou peça porque veio dobrado O tio disse... O tio lá, o vendedor Ele mandou bastante peça dobrada Até porque as peças são muito pequenas É bem fácil de perder Eu não sei se eu vou colar a sacada Porque tá tão... A gente não vai brincar com essa casinha Só pra enfeite igual Bom, vamos pros últimos retoques Que é as peças da chaminé Nem sabia que tinha chaminé Também não Não tem mais pecinha aí atrás Tá, então as peças da chaminé estão por aqui Por isso que tem buraco aqui São essas aqui Essa daqui E essa daqui E mais essa daqui Como eu te vou montar a chaminé? Tem tudo vídeo explicando de como monta essas pecinhas Só que eu não quero abrir o vídeo agora e tal Se eu não conseguir Aí a gente vai ter que abrir Não precisa de chaminé, né? É, ó, verdade, né? Mentira, eu vou fazer assim Eu vou fazer a chaminé Eu vou colar aqui que vai demorar um pouco Aí eu já volto, tá bom? Bom, agora Já coloquei a chaminé, ó Como vocês podem ver E eu... Agora eu volto a fazer a parte... Essa parte aqui Que é o telhadinho daqui Opa Do outro lado Eu esqueci, olha O que será que isso vai dar? Saudade Isso, pera... Ah Ai, muito açúcar Deixa eu ver Ué, isso vai só encaixado Eu já vou passar cola direto, né? Porque E aí Música Ah, esses aqui são os corrimões do vídeo da cara Tá, enquanto eu vou virar Tira a mão Vela do outro lado Vou virar a casinha pra vocês verem que aqui, ó Isso é encaixado em algum lugar, ó Deixa eu ver Embaixo da escala tem isso aqui Segura aqui, ó Bom, gente, depois de muito, 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 muito tempo e esforço a gente conseguiu montar a casinha Mas já é outro dia, tá bom? Mas a gente tá muito feliz E esse é o resultado final Erga um pouquinho pra dizer Deixa eu juntar Ó Só a porta tá fechada A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho os detalhes Assim, ficou muito legal Lembrando, o link tá aqui embaixo Se vocês quiserem comprar Como eu disse, não é muito caro É R$50 E é um ótimo presente Porque isso é maravilhoso Só tem que ter um pouquinho de paciência pra montar o teto Mas não é difícil, viu? Se a gente conseguiu, vocês conseguem Qualquer um consegue, tá? É verdade Nossa, Lu, enfim Qualquer um consegue, muito fácil Bom, gente, nós vamos mostrar pra vocês então Nós vamos mostrar pra vocês os detalhes que tem dentro Os móveis E aqui tem uma mesinha Que caiu É Olha que lindo os detalhes, gente Muito lindo Tá E eu vou mostrar pra vocês agora os detalhes Bom, olha, ela ficou assim aqui fora Como vocês já viram E aqui atrás, ó Eu já arrumei os móveis Só que já caiu, né? Porque a gente tá levando essa casinha pra tudo que é lugar Mas eu arrumei mais ou menos assim os móveis, ó Bom, ó A gente tá com uma luz aqui Mas aí dá pra ver melhor Aqui é a parte de cima, então Que a gente botou essas cadeirinhas, esses banquinhos Aqui a gente deixou umas mesinhas Aqui a gente deixou a cozinha Que é a pinta É uma cadeirinha Um fogão e a geladeira A cozinha foi o que eu achei mais bonito Aqui tem o quarto Que a gente botou as duas camas A penteadeira, olha E o espelho lá atrás É Aqui tem uma mesa Falta uma cadeira Quem não sabe onde tá? Deve ter caído É E aqui, aqui, ó E aqui é o banheiro Só tem duas coisas, mas é muito lindo A banheira E a privada Bom, gente, esse foi o vídeo A cabinha vai ficar aqui, ó E a Mitty vai escapando Já vai ela de novo Ela se apaixonou pela cabinha Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de coração A gente pode trazer mais esse tipo de vídeo aqui pro canal Se vocês gostaram E se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso canal Se inscreva Não, a gente começa o vídeo assim, ó Oi, gente Oi, gente Pra quem não me conhece, eu sou a Luana Também Pera Se eu lembro num vídeo Quando a gente falou Oi, eu sou o Carly Eu sou o Senna E nós somos do Ai, Carly Eu lembro Tô com um roxo na minha perna Tô variada Tô variada Ai, na verdade Essa guria não pare de cair É, gente Não, na verdade As coisas não se ultrapassam na minha pente Ah, sim Ah, enfim, vamos focar no vídeo, né Espero que vocês tenham gostado de coração, gente De coração Espero que vocês tenham gostado de coração E a gente amou montar essa casinha Eu quero comprar mais coisas Tem torre Tem muita coisa, gente Entra no site e olhe Tem torre Tem torre Eu quero muito montar torre Não é mais complicado Mas é muito legal É, óbvio E espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada um de vocês Beijo duplo Tem gente que os falaram E a gente fala beijo duplo Então, beijo duplo pra todos vocês Tchau Tchau